Olá, no diálogo dessa semana eu vou receber o chefe Jimmy McMannes, chefe, mas o programa da Ana Maria Braga te deu muitos seguidores? Eu nunca tive tanto seguidor depois de você. Você vai ver isso e muito mais receitas e vontade de cozinhar no diálogo terça, sexta e domingo às 22 horas e 30 minutos aqui na TV Mais Ribeirão. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Imunivon. O que importa é a sua qualidade de vida. Maverick. Barbearia, bar e antiquário. IAR. Serviço e vigilância. E fique tranquilo.